Aqui tio, já tá filmando, já tá filmando, é só você apontar, não precisa apertar nada. Pessoal, isso aqui é um pedacinho de Portugal, a cidade de Lagos aqui na região de Algarve. É como se fosse a região dos lagos aí no Rio de Janeiro. É uma região muito bonita, tá todo mundo aqui fazendo um passeio turístico daquele. Lúcia entrou na água, olha, parece um peixe, não vai mergulhar não? Bom, tá usando o mar aqui do Portugal pra fazer o xixi, olha, sobe. Aqui tá o Olívio, vamos filmar o Olívio de frente, aí Olívio, um alô pro Brasil. Alô, Brasilzinho, lindo, tchau. Quem que eles estão perdendo, fala. Vocês nem imaginam, vocês não tem noção, completamente sem noção. Fala pro Edu Guedes o que tu queria falar pra ele. Ah, Edu, eu comi todos os pastéis de Belém que tinha lá, não deixei nenhumzinho pra você. Furou a fila, comprou quantos, quantos? Ah, 25, não deu nem pra tampar o buraco do meu dedo. Olha só, Ralf vai dar um mortal. Não, esse é mergulho normal. Ah, o mergulho normal, desculpa. Opa, o barco balançou, quem é do mar não enjoa. Olha, parece... Se eu fui pobre eu não esqueci. Olha só, que maravilha. Maravilha. Agora lá embaixo, mais um pouquinho, vou levar o flash pra lá. Lá naquele cantinho lá, onde tem aquela areia, lá é a área de nudismo, gente. Praia do nudismo, não pode chegar lá de barco, que é estritamente proibido. Aqui Lúcia fazendo pose, parece que é a dona do barco. Ah, tá. O barco nós alugamos só pra nós, vocês estão vendo aí. exclusividade total, ó. Ó, ó. Eu não preciso fazer isso. Claro. Não, mas se ele der uma rodada... Pode rodar rápido, não é mais fácil. Ah, então, ó, vou rodar bem lentamente. Bandeira de Portugal lá na frente do barco. O nosso marinheiro papai deu uma saída, mas já volta. Ele fala os cinco idiomas, só... Tchau. De onde? Fala português, alemão, francês. Deixa eu ver na câmera que você tá filmando. Carol já desmaiou. Deixa eu ver se tá filmando. Tá contando o tempo aí do lado? Então aperta pra pausar aí que já tá bom. E aí, aqui. Cima, por favor. Cima aqui, por favor.